Música É 689, engenheiro responsável, Ney Lopes de Quadros Gera sempre o tempo e o placar da jornada 15 minutos, vem chegando o cerâmica, Cidinho Dominou, bateu pro gol Gol, gol Gol do cerâmica Pra espantar a fase, pra ganhar sobrevida na competição Cidinho, ele é goleador e não perdoa, recebeu na área No ex que parecia totalmente imprevisível, girou, bateu forte, sem chances para o goleiro Luiz Fernando aberto pro placar aqui na cidade de Gravataí, o craque do gol Foi ele, o artilheiro Cidinho, 15 minutos de etapa inicial O craque do microfone na Webrs, qual o detalhe do gol? Você, Rodrigo, olhar de 1 para o cerâmica 0 para o Marília, Rodrigo O comentarista César Manuel chamava a atenção O crime, vem chegando, vem chegando, vem chegando, vem chegando o Marília Corte na zaga do cerâmica, lançamento em profundidade agora Avança o cerâmica, setor direito O Cidinho limpou, para o Cidinho É a penalidade máxima Cidinho, mãos na cintura, vai partir pela direita, goleiro no centro do gol Tocou o balanço Gol Gol do cerâmica, Cidinho Tranquilidade Partiu com categoria Viu onde o goleiro ia cair O goleiro caiu no canto esquerdo E a bola foi no ângulo superior direito Não aparecerá na foto dos jornais amanhã O goleiro Luiz Fernando amplia o cerâmica através de pênalti Gol marcado pelo Cidinho 43 minutos 43 minutos